Ecologia e Cultura, com André Trigueiro. Muito bem, até o dia 25 de janeiro, acontece mais uma edição do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. E agora, para falar mais sobre os temas ambientais deste evento, converso com o jornalista, escritor e professor, querido amigo André Trigueiro, nosso convidado especial de todas as segundas-feiras aqui no Manhã na Rio. Seja muito bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro, ao Manhã na Rio, depois das férias lá em São Luís do Maranhão, lindas fotos do Parque dos Lençóis Maranhenses, nosso querido André Trigueiro, tudo bem? Ô Claudio, beleza, bom dia para você e para os ouvintes, tudo ótimo. Eu sabia que você ia amar lá o Parque dos Lençóis, é a coisa mais linda do mundo, não é não? É, embora uma área do tamanho do município de São Paulo com apenas três fiscais do ICMB, o Brasil parece um pouco descuidado em relação a um patrimônio riquíssimo que você conhece e que mereceria talvez um pouco mais de atenção, mas os próprios moradores ali de Barreirinhas, o pessoal que faz turismo, compensa esse déficit de fiscais, zelando pelo patrimônio, isso que interessa. Você deve ter sido muito bem recebido lá, porque você é conhecido no Brasil inteiro, claro. Não, foi bacana. E a gente encontrou por acaso na mesma pousada o Marcos Palmeiras, que é o ator que também é ambientalista e estava por lá com a filhota curtindo lençóis, curtindo os passeios. É um lugar que a maioria dos brasileiros não coloca na rota de viagem, mas que não custa a gente lembrar que vale a pena. É, porque fica um pouquinho distante de São Luís, são quatro horas e meia de estrada ali, realmente é um pouco distante de São Luís, a capital. Trigueiro, vamos falar aí sobre Davos, nosso presidente partiu para lá, vários assuntos pertinentes ao meio ambiente. Então, para a gente situar o ouvinte em relação a esse Fórum Econômico Mundial, ele reúne a elite política, econômica e as lideranças sociais, os ativistas do planeta, numa cidadezinha gelada da Suíça, e é um dos grandes encontros internacionais que ocorre todos os anos. Estamos indo para lá com o presidente Bolsonaro, leva o ministro da Justiça Sérgio Moro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O Brasil, portanto, vai focar a mudança, um curso que, de acordo com o discurso do governo, serve para reduzir corrupção, melhorar as contas públicas, combater, digamos, fraudes, ilicitudes, e, com isso, sanear os recursos parcos da União. Agora, é curioso, porque aqui no Brasil, a virada de governo implicou numa redução do status e do prestígio da área ambiental. O Ministério do Meio Ambiente ficou enfraquecido, houve mudanças importantes de setores que estavam sob alçada do Ministério do Meio Ambiente e passaram para o Ministério da Agricultura. A ideia original do presidente era suprimir o Ministério do Meio Ambiente, juntá-lo e deixá-lo sob a aba do Ministério da Agricultura. Temos as questões indígenas, temos as questões problemáticas e polêmicas envolvendo esse início de novo governo. Eu passei o pente fino na pauta dos encontros que vão acontecer essa semana em Davos. São 180 encontros diferentes que estão na agenda oficial. E, pelo menos, 20 desses encontros têm direta relação com o meio ambiente. É impressionante. E a questão climática, que o atual governo brasileiro não dá a devida importância, claramente não dá, é a mais proeminente desses debates que envolvem assuntos da sustentabilidade. Então, é muito interessante. A minha tese é que a equipe de governo do Brasil terá a oportunidade de perceber sensorialmente porque uma coisa é você conhecer o mundo ou as opiniões de outros chefes de Estado, grandes empresários, etc., pelo noticiário, pela internet. Outra coisa é todos estarem no mesmo hotel, dividindo uma mesma sala, um salão de eventos, conversando nos corredores, na hora do almoço, na hora do jantar, no coffee break. A minha expectativa é que a gente tenha um choque de realidade e que o governo, sem prejuízo da prioridade dada ao agronegócio, perceba o risco de qualquer supressão de área verde, desrespeito à legislação que protege indígenas e comunidades quilombolas, licenciamento de agrotóxico da forma como vem acontecendo, e o desmonte do aparato que o Brasil tinha de acompanhamento do debate climático no mundo, ainda há tempo, e eu diria, há urgência e necessidade de rever essas políticas de desmonte, porque já houve tantas mudanças, digamos, o presidente se viu na obrigação de voltar atrás em tantas decisões que considerou, num primeiro momento, acertadas e depois foi convencido do contrário. Então, eu espero que ainda a voz haja esse choque de realidade, porque o Brasil não pode desprezar a importância de cacifar, inclusive seus produtos agrícolas, a proteção do meio ambiente, porque senão não tem mercado. O povo lá fora deixa de comprar, cancela contrato. Não, não quero comprar soja, não quero comprar proteína animal, não quero comprar minério, que venha de áreas onde houve destruição ilegal da mata, da fauna e da flora, ou de respeito aos direitos indígenas. Eu estou nessa expectativa, viu? Muito bem. Bom, André Trigueiro de volta, Cidades e Soluções na Globo News, logo mais? Porque solução tem que estar no radar da gente. Não dá para falar só de crise, de impasse. Hoje, nove e meia da noite na Globo News, encerrando a temporada de reprises dos programas especiais que a gente escolheu para o recesso. O ouvinte da Rádio Rio de Janeiro que possa acessar a Globo News terá mais 23 minutos a partir das nove e meia da noite na Globo News para se deliciar com experiências bem-sucedidas que mudam para melhor a vida das pessoas, protegendo o meio ambiente. É isso, meu irmão. Obrigado, amigo André Trigueiro. Uma boa semana de trabalho aí para você, sucesso e muita paz. Tudo de bom. Fica com Deus. Obrigado também. Deixa eu agradecer aqui na reta final do Manhã na Rio. Ah, quem está mandando um abraço aqui é quem está falando, né? Lembrando bem, falando do professor André Trigueiro. Segunda-feira, 8h40, Ecologia e Cultura. É o ouvinte final 8795. Obrigado aí pela audiência. A Jurema, no Recreio dos Bandeirantes, ela está mandando bom dia, está certo. Ela está fazendo uma observação sobre a pergunta da pesquisa espírita. Muito obrigado aí pela observação, tá bom? Dá tempo de ouvirmos uma música então? 8h48, vamos ouvir.